Na última semana, uma das nossas reportagens abordou o caos que se instalou no transporte de pacientes oferecido pela Secretaria Municipal de Saúde de Rio Bonito. O tema gerou muita indignação. Quando o assunto parecia ter caído no esquecimento, surgiu a notícia de que um veículo da Secretaria de Saúde estava transportando cachorro-quente para um evento religioso. A denúncia foi feita pelo vereador Edilon de Souza Ferreira, na sessão itinerante da Câmara Municipal, realizada nesta terça-feira, na localidade da Vertente, no 2º Distrito. Segundo o parlamentar, a festa em questão é da igreja que ele frequenta. Quando a gente vê carro do município em carro oficial, rodando para baixo, para cima, dia de domingo, em festa de igreja. Inclusive, no sábado eu passei, estava na festa da igreja, na festa da minha igreja em Rio Bonito, por dois dias consecutivos, senhor presidente, em novos pares. Quem tem conhecido na igreja pode perguntar, carro da saúde, carregando cachorro-quente para poder a esposa do motorista vender em frente à igreja. Isso é um absurdo. Enquanto isso, a nossa população fica desguarnecida de carro para descer. Meu carro tem descido direto, creio que, de quase todos os vereadores. E como é que fica? Aí a gente vê uma licitação para comprar 10 carros novos, uma firma que ganhou, para terceirizar o serviço dos carros, e até hoje nada. Embora seja integrante da base do governo, o vereador Cláudio Fonseca de Moraes criticou a gestão da saúde e acrescentou que os exames também estão em falta. Acompanhou o parlamentar, o presidente da casa, Reginaldo Ferreira Dutra, o Reis, acrescentando que nos postos de saúde estão faltando, inclusive, material de limpeza. Os vereadores só ficamos descendo duas, três vezes nos carros porque o negócio não está funcionando. Porque se estivesse funcionando, e assim, um dia ou outro, supermotor, não deu, isso acontece, um carro quebra, coisa e tal. Mas essa procura é porque não está funcionando. Comigo, eu sou assim, não tem esse negócio não. Eu sempre falei, entendeu? O negócio não está funcionando. Nesse negócio de exames estão rolando, rolando, rolando. Nós já estamos chegando no final do ano e ninguém consegue fazer nada. Isso é tudo conversa do Boicatar. Porque não está resolvendo nada. E a todo dia uma na minha casa procurando fazer exame e não consegue. E vai lá, enrola, vai abrir, vai abrir, vai abrir. Pelo amor de Deus, você está funcionando comigo? Vai em casa toda, no marudinho, mais de diante, está por aí. Ele vai duas vezes ao rir. Dois vezes, a vida é três. Não tem transporte. Não tem exame. Não tem remédio. Vai no esporte de saúde. É só isso, não é possível. Lá no Brasil não tem nem material para limpeza no esporte de saúde. Os dentistas não estão trabalhando, não tem material. A respeito dessa questão do exame, hoje eu estive lá no Cajueiro. Uma senhora foi fazer um serviço. Uma senhora me veio com uma requisição. Ah, Alberto, pelo amor de Deus, eu tenho uma hernia milical que eu tenho que fazer duas vezes por ano no exame, porque se ela atingir o número tal, eu tenho que operar. O médico me falou. Então, eu tenho que monitorar. Então, no início do ano, eu já paguei, porque eu não consegui marcar. Mas agora não tem dinheiro. Será que você conseguiu marcar para mim? Aí eu fui me dar requisição. O sufoco que a população enfrenta não é pequeno. Por isso, a indignação é grande. A falta de transporte está, inclusive, atrapalhando o tratamento das pessoas. Essa consulta de hoje, você já está aguardando quanto tempo que você estava aguardando para essa consulta de hoje? Uns seis meses, mais ou menos. Aí, se eu for a semana que vem, passando esse feriado a outro, aí eu vou marcar para daqui a seis meses de novo. Aí quer dizer, esse senhor não vai ter consulta para o feriado. E eu acho que isso é um absurdo, isso é uma falta de consideração com a população que votou no prefeito. Eu acho que o prefeito tem que estar olhando essas coisas. Porque se fosse para fazer festa, se fosse para fazer qualquer coisa, sem ser fora da saúde, com certeza teria dinheiro e teria carro. Se fosse para conviver, tinha opções de ônibus aí para levar. Mas para levar é que é no hospital, não liga, não fala nada, pega o telefone à toa. E aí, para levar, pega o telefone à toa. Obrigado.